Música Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! Aí sim, enfim, tivemos as novidades desse que é o principal modo do game, liberada! Sim galera, até que enfim né, finalmente a Konami liberou as novidades oficiais para o MyClub nessa temporada E hoje você vai conferir tudo comigo, tudo que terá de novo dentro do modo, tranquilo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação Já estamos a 3 dias do lançamento do jogo, já tem muita gente com o game Então bora lá galera, vamos receber de tempo, bora pro vídeo! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom galera, acho que a Konami liberou muito em cima da hora Mas sim, eles liberaram as novidades oficiais para o MyClub Liberaram alguns anúncios dentro do seu site, também um trailer sensacional com o Ronaldinho Gaúcho Vocês já estão vendo trechos aí na tela, mais uma campanha de marketing com o Bruxo, né galera? Então vou falar pra vocês todas as novidades que teremos para esse ano dentro do modo MyClub Sim, eles liberaram aos 45 do segundo tempo, acho que essas novidades saíram ontem E eu estou trazendo elas aqui pra vocês, elas aqui hoje, tranquilo? Então vamos lá, sem perder tempo pessoal A primeira informação que eu trago pra vocês pessoal Vou falar um pouquinho sobre, inicialmente, sobre o Projeto 11 Que é uma novidade que surgiu aí no PES 2020 E assim como o Match Day, a galera não estava entendendo muito bem como é que isso iria funcionar É que isso agora pessoal, será meio que um prêmio, uma premiação Ou até uma venda, como funciona no FIFA, né pessoal? Dos 11 melhores uniformes que serão feitos pela comunidade Por exemplo, a galera vai sim personalizar o seu uniforme E acredito que através dos options files, ou através do menu edição Ou coisa do tipo, né galera? E os 11 melhores uniformes de toda a comunidade Ou seja, cada pessoa que for produzir os seus uniformes Eles irão escolher os 11 melhores para poder distribuir como prêmios para a galera Sim galera, então isso funcionará da mesma forma do Team Mate Team Não da mesma forma no sentido de liberar os uniformes que a comunidade faz Mas sim, uniformes personalizáveis para o modo E não uniformes padrões de equipes Então vocês também poderão utilizar uniformes feitos por outras pessoas Eles escolherão os 11 melhores uniformes de designers, entre aspas, né? Para distribuir para a galera, para a comunidade Isso é bem legal e muito interessante Já de gancho, pessoal, eu falo para vocês que já no trailer isso foi muito mostrado E é assim também, quanto aos uniformes, quanto ao Projeto 11 É semelhante ao Projeto 11 Que quem garantisse, sim, é a versão lendária do Ronaldinho Gaúcho Já na entrada do MyClub, né? Para quem garantiu, porque o jogo já lançou Acredito eu, que a maioria das pessoas já compraram, né? A sua versão Então se você não comprou, ainda dá tempo Vai lá no primeiro link na descrição, aquele merchanzinho de leve aqui para vocês, né galera? Mas quem comprou a versão lendária Poderá sim receber a camisa especial do Ronaldinho para usar na sua equipe Essa camisa que vocês estão vendo aí na tela Eu achei muito legal e muito interessante É feito em uma parceria com o Ronaldinho junto ao Barcelona Então se você garantir a sua versão lendária Logo na entrada para o MyClub você receberá esse grande prêmio Esse grande uniforme que eu achei belíssimo Que vocês poderão utilizar em suas equipes Eu acho, pessoal, que por esse ser o uniforme promocional O uniforme que está sendo dado Para as pessoas que garantem a versão lendária Eu, pelo menos, acho que muitas pessoas irão utilizar esses uniformes, cara Porque, pelo que eu vi, esses uniformes que serão como recompensas para essas pessoas Então eu acho, pelo menos, que todo mundo que comprar Que garantir esse uniforme gratuitamente Irá se utilizar Então iremos ver nos primeiros dias de MyClub Dezenas de times utilizando esse uniforme do Ronaldinho Gaúcho E outra coisa também que eu trago para vocês, pessoal Que eu achei bem legal É uma novidade bem interessante Que agora os jogadores especiais não serão só de clubes Aqueles jogadores em destaque da semana Como vocês sabem, todas as quintas-feiras Eles vão lá e atualizam, sim, os jogadores em destaque E normalmente são jogadores que atuam bem pelo seu clube Principalmente nas equipes parceiras Vamos supor O Messi jogou pra caramba no jogo da La Liga Ele estará, sim, como jogador em destaque O Benzema jogou pra caramba Ele estará, sim, como jogador em destaque Uma novidade que eu trago pra vocês Que agora, no PES 2020 Não teremos apenas jogadores de clubes em destaque Mas também jogadores de seleções Vamos supor que tenha aí a Eurocopa que vai rolar, cara E o Griezmann jogar pra caramba O Mbappé também Os caras arrebentarem Eles estarão, sim, como jogadores em destaque Só que não pelo Barcelona, por exemplo Mas sim pela sua seleção francesa Isso é bem legal e bem interessante Não só quanto a Eurocopa Mas também quanto aos amistosos internacionais E coisas do tipo Também teremos novas lendas anunciadas Eles já anunciaram muitas, né, pessoal Ou mais as que estavam presentes no PES 2019 Mas eles confirmaram que daqui pra frente Eles irão anunciar novos legends Principalmente das equipes parceiras E eu diria pra vocês que temos mais chances De recebermos legends das novas equipes parceiras Como a Juventus O Bayern Que sabe também o Atlético Mineiro Então isso tudo vai ser muito interessante E além disso, pessoal Teremos também um novo menu Mais interativo para o MyClub Um novo menu que mostra, sim, mais as suas estatísticas Isso é bem legal Bem bacana Deixar tudo bem mais interativo E vocês terem um contato maior Como a sua equipe consegue entender melhor Tudo que está rolando E além disso, pessoal Uma coisa que eu trago pra vocês Que eu achei muito legal, pessoal Que é uma novidade muito interessante Que é quanto ao level dos jogadores Que receberemos, sim, uma grande alteração Quanto a isso Até então, no PES 2019, pessoal Normalmente, como vocês tiravam Um jogador bola preta Vamos supor o Messi O Messi, eu acho que tinha um over 93, 94 Se vocês recebiam ele level 1 Simplesmente o overall dele estava muito mais abaixo Do que o overall dele normal Vamos supor Ele normalmente no modo normal Ele é 93, o seu over normal E vocês recebiam ele no level 1 Com over de 85, 86, por aí Vocês tinham que evoluir ele Para, vamos supor, que ele chegar até o level 30 E quando ele chegar ao level 30 Ele estará com o over dele normal Que é o over dele raiz E vocês irão upando ele ainda mais Para melhorar ainda mais o over dele Isso tudo bem que era mais difícil de ser feito Mas agora No PES 2020 Tudo isso será diferente Vocês vão receber O jogador level 1 Na sua equipe Tanto faz Se ele for ouro Ou bola preta Ou até prata E se ele for level 1 Ele estará com o seu mesmo over de origem Ou seja Se vocês receberem o Messi No PES 2019 level 1 Ele estará com o over 85 Mas se você receber o Messi Level 1 No PES 2020 Ele estará com o over Mesmo over que ele usa No próprio modo normal Ou seja Ele estará com o over 93 ou 94 Então isso é bem legal E bem interessante Mas eu acho que agora Será mais difícil de vocês evoluírem Os seus jogadores Né galera Mas isso é muito interessante Né Não dá aquele trabalho todo Vocês perderem horas e horas Só para transformar o Messi No seu normal Né No seu estágio normal Porque você recebe ele bem mais piorado Então sim Agora no PES 2020 Funcionará dessa forma E uma coisa interessante pessoal Agora o MyClub do PES 2020 Em relação ao PES 2019 Terão muitos mais modos de jogo Para serem feitos Isso era uma das minhas críticas Eu falei isso no vídeo de ontem A galera ficou indignada né mano Mas fazer o que né Acontece Eu falei sim que o PES 2019 Não tinha muitos modos de jogo Muito interativos Eram poucas coisas Em relação ao seu concorrente A EA Sports O FIFA na minha opinião Tem coisas que te prendem mais Por mais tempo Tem coisas que vocês conseguem Jogar por meses E não enjoar Como é o exemplo da Weekend League E essa era uma das minhas críticas Para o PES 2019 Que o MyClub não te prendia muito Vocês jogavam Sem alguns desafios Vocês jogavam Algumas partidas ranqueadas Porém Era tudo muito vago Não tinham muitos modos Que te prendessem ali por horas Vocês perdiam algumas horinhas Do seu dia E já não queria jogar mais né galera Sem falar que Em alguns meses que passassem Vocês já estavam enjoados De completamente tudo de lá Mas agora o PES 2020 Parece que virá muito diferente Porque teremos muitos novos Modos interativos lá Presentes para vocês jogarem E um deles pessoal É o chamado Match Day Sim eu vou explicar um pouco Sobre o Match Day Que foi falado de forma oficial De como funcionará Basicamente esse modo E eu vou explicar para vocês Que ainda não entendeu Como é que esse modo Irá funcionar Esse que é o novo modo Da Konami Eu trouxe um vídeo falando pessoal E eu quase acertei De como ele vai funcionar Por que? Vamos lá galera O Match Day funcionará Da seguinte forma Esse evento estará disponível De quinta-feira Até segunda-feira Teremos muitos eventos Tipo muitos eventos adicionados Vamos supor Quinta-feira ele é adicionado Vai ter um limite Até segunda-feira E até na próxima quinta-feira Ele será atualizado Então teremos muitos jogos Eu acredito que não muitos jogos Porque não tem muitos clássicos Então sim Eu entreguei Teremos clássicos Da vida real Que estão sendo jogados Na vida real Como eventos Do Match Day Eu não sei se Estarão interligados Com a vida real Vamos supor Vai ter um sanção Na vida real E também terá dentro do game Ou serão coisas aleatórias Mas eu acho que não tem Tantos clássicos assim Rolando né E tinha uma dúvida Da comunidade Se seria só de equipes parceiras Ou também equipes licenciadas Mas creio eu Que serão as equipes licenciadas Porque Não tem tantos clássicos Assim de equipes parceiras Tipo Inter de Milão E Milan Barcelona E não sei quem mais Porque não tem outra equipe licenciada Eu poderia colocar Manchester United E Arsenal Mas seriam Muitas poucas coisas Né galera Então acredito eu Que serão equipes licenciadas E é claro que não terá Barcelona Versus MD White Eu não sei se isso acontecerá Mas eu acho que serão as equipes licenciadas Ok pessoal Então teremos clássicos Durante essas equipes licenciadas Para vocês jogarem E funcionará basicamente Da seguinte forma Esse modo que estará presente Fora do MyClub Você escolherá Uma das duas equipes Vamos supor Tem lá Santos e São Paulo Você escolherá O Santos ou São Paulo Aí vocês irão jogando Com a equipe Contra outras pessoas Que escolheram A outra equipe Vocês vão fazendo Partidas online Tipo Vamos supor Você escolhe o São Paulo Vai jogando com o São Paulo Contra as pessoas Que escolheram o Santos E vocês vão somando pontos A cada vitória Que você for fazendo A cada derrota Vocês vão somando pontos Em um tanto de partidas E quem tiver mais pontos A galera que tiver mais pontos Passa para a fase Classificatória Passa para a fase Mata-mata Então sim Continuará dessa mesma forma Santos contra São Paulo Só que a galera que escolheu São Paulo Contra a galera que escolheu Santos Sim E vai funcionando De uma forma eliminatória E se você somar muito ponto Você irá passar Para os mata-matas Vocês irão enfrentando Os jogadores que escolheram O Santos Que também passaram Para os mata-matas E vocês irão se eliminando Até chegar A grande final Onde terá sim Um Santos contra São Paulo Com os dois jogadores Que mais somaram pontos E que também Conseguiram eliminar Os outros jogadores Na fase mata-mata E sim galera Teremos essa grande final Com os dois melhores jogadores E essa final Poderá ser transmitida Em live Galera E sim Então se você quiser ver Essa final Você poderá sim Colocar o fonezinho E acompanhar E acompanhar Essa final Mas bom mano Para que eu iria querer Acompanhar uma final Que não tem nada Calma galera Fique sabendo você Que se você escolheu O São Paulo E na final Consequentemente vai ser Um jogador do Santos E um jogador do São Paulo Se você escolheu o São Paulo E o jogador do São Paulo Ganhar Você vai ganhar Muitos pontos Mesmo não ter Mesmo Não tendo Se classificado Né galera Então isso é bem interessante Então mais uma chance Para vocês torcerem Para a equipe Que você escolheu Porque se ele ganhar Na final Você consequentemente Ira ganhar Bônus E também Muitos prêmios Então isso é bem interessante É claro Que o cara que venceu Controlando o São Paulo Ira ganhar mais Mas você que também Escolheu a equipe Você irá também Ganhar bastante pontos Isso é bem legal Né galera E podem ser Uma das recompensas Do projeto 11 Que é algum dos 11 E uniformes Vocês também podem ganhar Como recompensas Dentro desse modo Bom Eu expliquei para vocês Como é que vai funcionar Esse modo Fora do MyClub E como é que vai funcionar Esse matchday Dentro do MyClub Bom galera Será basicamente A mesma coisa Serão se os clássicos A vida real Tipo o Inter de Milão e Milan Será o clássico Que terá no matchday normal E também dentro do MyClub Porém Uma coisa que será diferente É que no matchday normal Que será lá no menu Que será fora do MyClub E vocês utilizarão A equipe real Com os jogadores real Porém O modo dentro do MyClub Vocês irão jogar Com o Milan Porém Os jogadores do Milan Serão substituídos Pelo seu elenco Sim Pelos seus jogadores Do MyClub Então Funcionará basicamente Da mesma forma Vocês irão jogando clássicos Porém Ao invés de jogar Com os jogadores do Milan Vocês jogarão Com os da sua equipe Representando o Milan Com os uniformes do Milan E o logo do Milan E o logo do Milan E funcionará basicamente Da mesma forma Quem somar mais pontos Passa para a fase classificatória E quem for avançando Dos mata-matas Chegará a grande final Bom pessoal É... Eu acredito que foi isso Não tem mais muito o que dizer Né pessoal Eu acredito que eu trouxe para vocês Todas as informações Que são interessantes Em relação ao MyClub Né pessoal Porque não tem muitas coisas Que sejam muito diferentes Do que eu já falei para vocês Eu acho que o modo MyClub Segundo a Konami É o principal modo do jogo Mas esse ano Vem bem reformulado De resto Acredito que funcionará Da mesma forma Do que o ano anterior Mas todas essas acrescentações Que nós tivemos É tudo muito positivo Ok pessoal O que você achou? Você achou positivo? Você acha que esse modo Esse ano Vem para revolucionar ou não? Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau